Criadora de tendências, revolucionária de estilos, sinônimo de moda. Prada é hoje um grupo que impressiona por seus números e seu DNA, conceitual e minimalista. Bora descomplicar? Já vai deixando seu like. Aproveita, já ativa o sininho pra você receber no conforto do seu celular, do seu e-mail, as boas novas do Descomplicando a Moda. Gente, cadê o sininho? Dá aquela ativada assim de sininho, que aí você aproveita enquanto isso já vai fazendo. Em 1913, Mário Prada abre sua loja na Galeria Vitória Emanuele, junto com seu irmão Martino. Mário Prada era craftsman. Alô? Não, já vou explicar. Tá, tá, vou explicar. Craftsman, isso. Artesão. Isso. Beijo, tchau. Então, é importante a gente lembrar que às vezes, quando estamos falando qualquer assunto, o uso de uma palavra em outra língua não é exibicionismo. É porque em outra língua, aquela palavra faz mais sentido. Ah, mas artesão. Teve até gente que comentou aqui, que no Brasil a gente confunde artesão e artesanato com coisas menores. Somos nós que não damos o devido valor a produtos, não um trabalhinho manual, mas sim produtos realmente pensados e feitos à mão e criados por um artista. Esse é o artesão. Bom, Mário Prada era um deles. E qual que foi a grande sacação dele? Fazer malas de viagem. Toda a linha, não só a mala. A mala, o baú, a valise de viagem, a bolsa de viagem, a necessaire. Tudo que ia com esse tema de viagem, que no início do século XX, a gente já comentou aqui, da Gucci, era o grande barato. Então, no início do século XX, o incrível era viajar. E para viajar, você viajava temporadas, você levava o seu conjunto completo personalizado. Tanto é que, em 1919, Mário Prada, os fratelli Prada, irmãos Prada, recebem o reconhecimento da Casa de Savoy. A gente tem que lembrar que na Itália, naquela época, tinha rei. Então, eles podem, assim como acontece até hoje, usar, recebem um selo que eles podem usar na frente do estabelecimento como fornecedores da família real. Isso ainda tem na Inglaterra, gente, até hoje. E ele vai, pega essa homenagem, essa condecoração, e aplica na sua marca. E aí, nós temos esse primeiro selo da marca, que é usado até hoje em algumas bolsas, que ele coloca o brasão da Casa de Savoy, com a temática dos nós, que também está presente no brasão da Casa de Savoy. Milano, que é a origem de onde são as malas. Essa foi a criação do Mário Prada. Outra criação, também do início do século XX, vai ser a marca com o brasão, escrito Milano, onde é fabricado, de onde a origem, e aí em forma triangular. Essa também vai ser uma criação do Mário Prada, que ele vai aplicar nos seus produtos para viagem. Muito bem, a loja da Galeria Vitória Emanuele existe até hoje. Aliás, é uma boa ideia, quando você for a Milão, visitar em específico essa loja, porque ela continua com toda a decoração, com todo o mobiliário de época, e aí você tem aquela sensação, assim, de túnel do tempo, e ao mesmo tempo você vê o conceito de oferta de produto de moda, que já existia naquela época, o que vai fazer você entender que a Prada sempre esteve ligada a conceito. Ok? Muitas vezes eu levo meus alunos lá e a gente fica explorando. Aliás, é a única loja que até hoje tem uma plaquetinha mostrando Fratelli Prada. Todas as outras a gente vê somente o letereiro Prada. Além do triângulo, da marca colocada como brasão, nós vamos ter também o couro safiano, que vai ser outra criação do Mário Prada, um couro texturizado, que até hoje é símbolo da marca, é reconhecido como Prada. Até hoje está presente em várias bolsas da marca. Mário Prada era o patriarca, ele era o chefão da família. Para ele, a gente tem de pensar, na época, tentem não julgar a história do passado com o olhar do presente. Isso é muito importante. Na época, as grandes famílias tinham seu código de boas maneiras. e um deles rezava que a mulher, o lugar, sabe aquela coisa de lugar de mulher em casa? Então, para o Mário Prada era exatamente assim. Ele não aceitava que as mulheres de sua família trabalhassem nos negócios. Tal não foi sua tristeza quando o filho dele... Não estava nem aí, ó, para os negócios do pai. O que acontece muito, né, gente? A gente vê isso em várias empresas, que o filho não quer dar continuidade aos negócios do pai. Foi o caso do filho do Mário Prada. Quem se interessou? Hum? Luísa, sua filha. É Luísa que vai retomar, retomar não, vai tomar, suceder o pai nos negócios por 20 anos. Em meados dos anos 70, a filha da Luísa, a Miúcia, vai entrar para a Prada para produzir uma linha de acessórios. Miúcia, até então, era meio filhinha de mamãe, filhinha de papai. Ela era aristocrata, garota de alta sociedade, sempre envolvida com todas as manifestações que aconteciam na época, de igualdade social e também artística. Mas ela era uma daquelas, assim, que ia para as ruas vestida de Yves Saint Laurent. Ela passou quatro anos fazendo um curso de mímica no Teatro del Piccolo. E depois ela fez uma especialização em ciência política. Mas, ela era toda cabeça. E aí chega 1977, ela já trabalhando na firma, estava acontecendo... Ai, gente, não, eu acho que é demais, hein? Alô? Eu vou contar. Fofoca. Gente, eu estou contando a história da empresa, que é fofoca. Vocês também querem fofoca? Hum, tá bom, tá bom, beijo. Tá bom, para tudo, que eu vou contar uma fofoca agora. O negócio é o seguinte. Estava tendo uma feira em 77, lá em Milão. E a Luísa fala, filha, vamos para a loja aqui, vai encher de gente, vai ter muita visita. Ela ainda está tendo aí essa feira de, não sei se era tipo uma coromoda, uma coisa assim. E aí, ela foi trabalhar com a mãe, na loja da galeria, que era a que tinha, em Milão. E aí, ela lá atrás, dizem... Olha o avião. Já já saiu. Estava tendo uma feira, como se fosse a coromoda, lá em Milão. E a Miúcha foi para trás do balcão, botar a mão na massa, bora vender, bora fazer acontecer. E estava ela lá. Quando entra um cara, jovem, que mal sabia ela, tinha uma fábrica de cintos e carteiras e pequenos produtos de couro. Florentino. Florentino não, Toscano. Aretino, de Arezzo. Sabe aquela marca de sapato Arezzo? Em italiano é Arezzo, é o nome de uma cidade. Aí, então, estava ela lá, chega esse cara, começa a fazer pergunta do produto. Vai, esse cara aqui, isso aqui é a fábrica da onde, isso aqui é o quê? Ela foi achando o cara interessante. E o cara foi achando ela interessante também. O cara achando que, né, era só uma vendedora. E ela gostando de fazer aquele charminho. Pá! O nome dele, Patrício. O nome dela, Miúcha. Pá! Começaram a namorar. Em 1987, Patrício Bertelli se casa com Miúcha Prada. Em 1978, ela assume a marca da família. Ele vira diretor financeiro. E acabam de vez com o nome Fratelli Prada. De agora em diante, Prada. A Prada que a gente conhece. Tem até nos shoppings aqui no Brasil. Essa mesma. É o nome dela. É o sobrenome dela. E ele vai ser essa força impulsionadora porque o cara... Dizem que quem é de arete, você lembra aquela história? Se você ainda não assistiu a história da Gucci, vai lá depois desse vídeo. Que aí vocês vão entender o que que é um cara toscano nos negócios. Negócio na veia, sério. Isso era o Bertelli. Enquanto a Miúcha era e é toda conceito, arte, criação. Bertelli, ó. Ó, foco nos negócios. Ali. Esse é o Bertelli. Ó, a junção dos dois. Esse casamento foi um super casamento. Não de interesse, mas de junção de forças. Muito incrível. E assim, em 1979, a neta de Mário Prada, Miúcha Prada, vai criar um dos grandes símbolos da marca. Pelo menos uma das grandes referências da marca, que é uma mochila de nylon. Uma mochila em pocono. Que nada mais é que um nylon que era usado pelo exército. Ela vai criar isso com linhas simples, básicas, prática. Até hoje, muita gente fala dessa mochila. Essa mochila virou a referência da moda Prada. Os sapatos também entraram na Casa Prada em 1979. Foi quando começou essa cultura de sapato Prada. Que lembra que até agora eram bolsas. O Bertelli costuma dizer uma coisa muito interessante sobre a marca. Olha o que ele fala. Sobre moda, aliás. Moda pode somente sobreviver se tem-se a coragem de não procurar a aprovação geral. Se uma pessoa não espera ser amada por todos. Olha só. Isso não é bem aquele conceito de algo exclusivo. É muitas vezes quando a gente fala de branding, é você ter o foco em quem você quer atingir. Que não é todo mundo. E eu já falei disso aqui. Em 85, sim, 85, é quando a Miúcia Prada vai tirar o nome Fratelli Prada e colocar somente Prada. Essa é a data. Em 88, a Miúcia vai lançar uma linha de vestuário. Primeiro feminino. Ela vai deixar a cintura mais baixa. Ela adora saias, gente. Então, ela vai desfilar. E é interessante o desfile. Porque desfile daquela época tinha garçom servindo canapé. Servindo uma bebidinha. E a modelo passando. E o garçom servindo. E o povo assistindo. Era realmente um evento. Quase uma recepção. O primeiro desfile da Prada foi assim. E impressionou por essa cintura mais baixa. Por essa modelagem mais solta do corpo. Ela, até hoje, a gente vai observar. A Miúcia, ela não... Ela delineia a cintura, mas ela não marca a cintura. Então, você vê ali onde tem. Já nessa época, no início da criação da coleção feminina Prada. A Miúcia vai introduzir o que, para a elite italiana, é o que tem que se comprar. Sabe o que ele tem que ter? É o tem que ter Prada. Que é o que eles chamam de golfinho. A gente até separou uma foto. Não acho que não seja dos anos 80. Mas a gente separou uma foto para vocês entenderem o que é o golfinho. De manga curta ou de manga comprida. É uma blusa de gola. Que a gente chama de gola roulet nos anos 70. Mas é uma blusinha de gola. Que é de tricô. E, geralmente, o golfinho da Prada é o ideal para o inverno. Porque ele vai ser de cashmere. E aí, eu sei que tem muita gente contra cashmere. Eles também já devem, hoje em dia, produzir em outros materiais. Lá no início, era em cashmere. E que preza pela boa qualidade. E aí, uma característica vai ser a não estampa. São cores sóbrias, são cores discretas, sem ter estampa. A estampa vai surgir apenas em 1993. São peças que você pode, como lá atrás Mário Prada previa, são peças que você pode usar mais de uma estação, mais de um ano. Esse era o grande desejo do Mário Prada. Produzir peças, produzir malas e bolsas e tudo, que não caíssem de moda. Que você não dissesse, ah, isso aqui foi da coleção tal. Ah, isso aqui. Não necessariamente atemporal. Não é que é pra sempre, nunca mais você precisa entrar na loja. Mas uma peça que dure, que atravesse a sua história e a história da moda. Eu acho que a Prada, até hoje, tem bastante desse conceito. De peças que você pode combinar e reutilizar. E sem ter aquela coisa de cair no demodê. Cair de moda. Os tecidos luxuosos, como a renda, tecidos tecnológicos, como o nylon, sempre vão ser bem utilizados pela Prada. Que vai ter uma cartela de cores discreta. De tons, geralmente, sóbrios. O azul marinho, o cinza, o preto. Com detalhes em tons marcantes. Como o laranja, o turquesa, o pink. Essa é ali por onde transita a milha chaprada. Outro detalhe também é o laço estreito. Não um lação largo, como o Ferragamo. Mas um laço estreito também é característico da Casa Prada. Pra mim, eu tenho essa sensação. E conversando com pessoas que também trabalham próximo à marca em Milão. Me disseram que tem realmente isso. A ideia é que a mulher Prada parece dizer que ela, para se colocar na sociedade, para conquistar o seu espaço, ela vai conquistar pelo seu intelecto, por aquilo que ela pensa. E não por aquilo que ela veste, ou não por seu corpo. Então, tem gente até que fala que a mulher Prada não é uma mulher sensual. É uma mulher conceitual. E isso é a forma de ser sensual da Prada. Entende? É aquela coisa meio... É uma mulher que pensa. É uma mulher cabeça. Essa é a mulher Prada. Miúcha resolve abrir outra loja. Outra loja em Milão. E dessa vez o endereço vai... Sem fechar da galeria. Dessa vez o endereço vai ser a Via della Spiga. Via Spiga com Via Santa Andréa. Até hoje a loja existe. E o grande negócio vai ser que essa loja vai ser a primeira a ter o verde Prada. Daí em diante, eles vão trabalhar a cor verde Prada. É um verde meio pistache. Uma coisa meio tom de macarrão de pistache. Em todas as lojas. Porque a ideia da Prada é... Não importa o tamanho da loja. Mas que você entenda que pequenos espaços podem ter um grande aproveitamento de produto. Então é como se você andasse na loja e você vai descobrindo. Aqui tem um espaço onde tem óculos. Aqui tem um espaço onde tem coisas pequenas. Aí você olha na vitrine, carteirinhas. Aqui tem um espaço onde tem as bolsas. E aí é como se você passeasse pela loja. Essa é a intenção formada de visual merchandising da marca. Junto com o verde Prada. Se o espaço é uma ferramenta de marketing. O serviço Prada deve ser... Segundo reza lá o manual Prada. Nunca fui em várias Pradas em vários países. Mas o serviço deve ser como de um estabelecimento pequeno. Isso quer dizer o que? Atencioso. Falando com você. De forma gentil e pessoal. Bem direcionada. Na Itália, isso acontece deixando claro também. Que deixar a pessoa à vontade é uma forma de atendimento bem-vindo na Itália. Pra gente não, né? Nem sempre. A gente gosta de mais interação. O que não existe muito na Europa. Fica... Eu acho super pessoal. Fica de cada um. Eu tenho amigas que falam que gostam de gente que chega e conversa. E tenho amigas que falam que não gostam. Como é que você gosta? Eu dependo do dia. Bom, olha só. A capa segundo Bertelli Miltia. A capacidade de mudança de uma identidade de negócio do seu business. E aí você entra a coleção. Deve ser 40%. Um negócio pra Prada mudar faz parte da empresa. Então, 40% pode mudar enquanto 60% permanece ali batendo o DNA. E essa não deixa de ser, porque muita marca não tem isso, não deixa de ser uma forma de levar os negócios. Que as pessoas sempre estão curiosas para saber o que vem aí. E ao mesmo tempo estão seguras porque lá vão achar o produto que querem e que gostam. Os anos 90 foram super produtivos para a Prada. Em 93, Miúcha lança a Mil Mil, que é o seu apelido. Mil Mil. Diz ela que era a versão divertida dela. Também vai ser nos anos 90 que a Prada vai começar a ter estampas. Que até então era só cor lisa. Só tonalidades lisas sem estampas. Vai ser a partir de 90. Vai ser a partir dos anos 90 que a gente vai ter uma coleção masculina. Que a gente vai ter o Prada Esporte. Então, a década de 90 vai ser muito produtiva para a Prada. A Prada também vai, em 90, comprar participações majoritárias e firmas inteiras. Eu tive até de fazer uma listinha. Olha, Gil Sander, 75%. Helmut Lang, 99%. Church & Co., inglesa, Church, toda a companhia. Car Shoe, em 2001, toda. E, recentemente, a Pastitieria Marquese, em 2014. Isso foi a expansão do grupo. Recentemente, a gente teve, foi ano passado, a Prada volta com a Prada Esporte como Lunarossa. Colocando esse nome. A Prada Esporte foi justamente não para fazer uma moda casual tão somente, mas porque o Patrizio Bertelli resolve apoiar a America's Regatta. Então, uma competição de veleiros que eles vão apoiar e aí tinha de ter algum produto da marca. E aí, nasce. Ao invés de ir para o mundo da equitação, ele vai para o mundo da regata. Nasce em tênis, casacos de nylon, tudo que tem a ver com esse mundo aí. E aí, ano passado, isso foi retomado. Super sucesso. Patrizio e Miúcha resolvem, como casal, eles despertaram interesse pela arte. Mas aí, pela arte contemporânea. Eles resolvem entender esse mundo. Começaram, gente, eles começaram a ter aula, como casal, achei isso tão legal. É bom, né? Quando o casal tem uma coisa assim, especial. Enfim, eles vão por aí, pelo meio da arte contemporânea. E em 1995, o Bertelli já de olho, porque certamente a arte é um bom negócio para você investir seu dinheiro. O Bertelli e a Miúcha Prada abrem uma fundação, a Fundação Prada, em 1995. E aí, eles vão abrir, 15 anos depois, eles vão abrir a Fondazione Prada. Que é um espaço em Milão, como se fosse um museu. Mas que não tem nada a ver com as roupas que eles já produziram. É um espaço para exposição, é um espaço para fazer seminários, para literatura, para arte. Enfim, é ligado à arte e não à moda. Mas, lembrando, a moda vai muito beber na fonte da arte. Então, assim, o que te inspira, o que me inspira, é bom para a gente acompanhar por onde anda o olhar. Para quem ama a moda, é muito importante você sempre ter um olho na arte. No Brasil, nada melhor do que a SP Arte, né, gente? Que traz muita, muita exposição, muita obra fantástica do mundo inteiro. Eu separei para vocês uma coisa que a Miúcha comentou, um comentário dela. Olha só, na moda, uma vez que você tem alguma coisa, você já está pensando na próxima. Talvez seja um pouco histérico. Então, todos os dias eu estou pensando sobre mudanças. É uma constante ansiedade em geral. O grande negócio sobre moda é realmente muito recente. Essa busca frenética pelo novo. Pode ser que seja uma coisa boa, pode ser que seja uma coisa ruim, mas é realmente um momento de definição. Miúcha Prada. Eu amei essa fala. Porque realmente, na moda, você constantemente está em busca de alguma coisa. Alguma coisa nova, alguma coisa antiga, mas que vai trazer impacto agora. É a busca constante. A abordagem Prada vai combinar exatamente a estrutura, o conceito, o tátil, o bem feito, o manual. Para a Prada é preciso fazer um produto que exprima toda essa contemporaneidade. É um compromisso com a tecnologia, com o feito à mão. Esse é o diferencial Prada. E está nessa aí, na tecnologia e nessa busca, a inovação. A partir de 2000, a Prada passa a apresentar seus desfiles e suas coleções na Via Fogazzaro. Eles compram um espaço antes destinado à fábrica. E aí é muito bacana, porque a gente vai ver aqui em cima. O espaço, ele pode e vai ser remodelado e a ordem das coisas vão ser reestilizado a cada coleção. Então, fica você sabendo, sempre o desfile da Prada acontece na Via Fogazzaro, que o espaço é deles. Também vai ser nos anos 2000, em 2003, mais precisamente, que a Prada vai entrar para o negócio dos perfumes. Olha aí quem gosta de perfume, sempre me pedindo. E como vai entrar? Com filme. Olha que louco. Ela gosta tanto de conceito, que aí a Prada, a Miúcia, vai encomendar para, ai é um, é um, para o Ridley Scott. Vai encomendar para o diretor Ridley Scott um filme. E o filme vai mostrar as várias facetas de uma mulher. Mulher, 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 moça, mulher amante, mulher mãe. E disse que, para entender que o perfume Prada vai ser o que atende a todas essas suas facetas femininas. Inicialmente, a Prada começa produzindo um perfume de uma nota só. Alô? Já vou explicar. Tá bom. Um perfume de uma nota só. É um perfume que tem uma essência na cabeça, no corpo e na base. Entendeu? Vou explicar. Fica aí. Ah, eu tinha esse telefone do gancho hoje. Aí, o que que acontece? Esse perfume vai ser, por exemplo, o de flor de laranjeira. Tem flor de laranjeira, gente? Tem flor de laranjeira, íris, tuberrose e violeta. Ou seja, essa única nota olfatória é meio óbvio para quem já conhece bastante perfume. Mas para quem não conhece, não entende. Perfume é uma mistura de essências. Aí, quando você fala de uma nota só, é porque você tem essa, por exemplo, de violeta ou de flor de laranjeira. Você tem só essa em todos, todas as etapas que faz o perfume. Aí, ele fica só aquele cheiro. Entendeu? Lembra do chanel número 5 que eu falei que era uma mistura de várias coisas? Com força na rosa, esses, inicialmente, o da Prada vai ser esses de uma nota só. Até vir aquele perfume de massa que eu falei que vai ser o Prada do filme do Ridley Scott. O mundo dos perfumes é tão sensacional, que eu acho que dá muito dinheiro para essas marcas todas de luxo, que se você parar para pensar, a Prada hoje tem 82 perfumes comercializados no mercado. Todos produzidos por uma fábrica que se chama Puig. Por fim, mais uma fala da Miuxa. Olha isso. Eu odeio moda. Eu também amo moda, é claro. Cada um, não importa quem seja ou o que tenha, tem que se vestir toda manhã. Para mim, isso é muito profundo. Que aí casa com um outro que eu coloquei aqui dela. O que você veste é como você se apresenta para o mundo. Especialmente hoje em dia, quando os contatos humanos são tão rápidos. Moda é linguagem instantânea. Eu concordo. E assina embaixo. E você? O que você acha que é moda? Eu concordo com a Miuxa. Moda é linguagem instantânea. Deixe aqui seu comentário. Eu quero saber o que você pensa. O que é moda? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Não esquece de dar seu like. Deixar seu comentário. E ativar o sininho. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto